Salve galera, beleza? Mais um vídeo do canal e hoje com mais uma dica aí pra você que tá começando um canal ou que já tem um canal e não tem computador, cara, a como você tá trocando a thumbnail dos seus vídeos, cara botando aquela miniatura bem personalizada, bem legal, bem bacana e chamativa aí pros seus vídeos, cara através do seu smartphone Android, beleza? Então primeiramente vamos tá vindo aqui ó, no nosso aplicativozinho YouTube Studio para criadores, né? Todo mundo tem um canal, recomendo aí você baixar, seja monetizado aí ou não mas, beleza, chegando aqui no nosso painel, vamos tá vindo em na opção de vídeos é, chegando na opção de vídeo, a gente pode tá escolhendo qual vídeo, né? Pode ser o vídeo que você recém postou, pode ser algum vídeo que você já tenha beleza, vou clicar aqui por cima do vídeo, lembrando galera, que enquanto você estiver carregando o vídeo vocês podem também mudar, já logo botar a capa junto com o vídeo, beleza? O vídeo não precisa tá carregado assim como o meu não, isso é só uma demonstração então a gente vai chegar aqui ó, apertando essa canetinha em cima do vídeo que a gente esteja postando ou, no caso do vídeo que a gente queira mudar, a thumbnail, vão tá vindo aqui ó, editar miniatura ó, vão clicar em alterar e aqui galera, tá, as imagens que eu tenho aqui no meu aparelho não vou botar essa aqui, não, não tem muito a ver com o meu, o meu vídeo pode ser selecionado galera, só tá clicando em salvar beleza? então essa foi a dica de hoje, pra vocês terem gostado deixa aquele like, se inscreva no canal valeu, fui! valeu, valeu, valeu